A Prefeitura de Açailândia, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, em parceria com o CERT-Senate, vai promover cursos destinados para a classe de motoristas de transporte individual e coletivo de passageiros que estejam com a alvará vigente. As inscrições já iniciaram na sede do DMT e vão até o final do mês. Estão sendo oferecidos os cursos de mototax, taxista, transporte de passageiros, transporte de cargas indivisíveis e emergência. A intenção do CERT-Senate é atender todas as categorias dos cursos legais que o CERT-Senate trabalha dentro da área do trânsito. O CERT-Senate é um indutor de desenvolvimento profissional, tanto no município onde a unidade é situada, quanto nas regiões vizinhas. A Açailândia, nós já fizemos um trabalho, mas agora nós estamos pessoalmente trazendo a equipe para que não deixe ninguém de fora, faça esse desenvolvimento do profissional do transporte, essa capacitação para um desempenho de um melhor trabalho. Os cursos visam garantir aos profissionais mais conhecimento, padronização e atitudes de segurança no trânsito, como destacou o diretor do departamento. São cursos que o departamento de trânsito exige para a classe, para trabalhar como mototaxi, enfim. E são cursos que são exigidos por outras empresas na hora de fazer a admissão dessas pessoas, que vão se capacitar através desse curso. Então, hoje eles vêm fazer a inscrição, vão marcar a data do curso e aí vão ser 30 dias de cursos ministrados em Açailândia. Cursos que, originariamente, seriam ministrados em Imperatriz, o Certo de Cidade vai deslocar os professores para a cidade de Açailândia e vão ministrar o curso aqui para os nossos munícipes. Obrigado! Muito obrigado! Obrigada! Legenda por Sônia Ruberti